E oi, bacana, eu perguntei Mano, eu sinto te dizer mas elas não ta se interessada no carro Sério, mano, eu acho que não Na moral, eu acho que o físico o shape chama mais atenção Isso é uma disputa muito acerrada, então vamos fazer o seguinte vamos na prática, vamos perguntar das pessoas a opinião o que elas acham que chama mais atenção, vamos? Fechou, vamos lá, então E ai pessoal, tudo bem? Caio Nara trazendo mais um vídeo pro canal E galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar eu já volto aqui pra você deixar seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal, mano, se você é novo aqui já se inscreve porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir conteúdo E mano, como vocês viram ai, eu to aqui com meu mano Lucas Pinheiro, velho, um cara é um bodybuilder aqui na gringa e mano, hoje a gente veio aqui pra uma praia porque a gente ta querendo saber a opinião das pessoas o que que elas acham que o que que na verdade elas se interessam mais num carro doido como esse ou num cara com um físico desse, um cara com um pet aqui nos Estados Unidos, que a gente vai ter que descobrir né mano bora ver então meu irmão, vamo ver vamo perguntar das pessoas e também eu vou deixar o canal do meu mano Lucas Pinheiro ai se inscreve lá mano, se inscreve lá tá no primeiro link da descrição já corre lá e se inscreve, vamo dar uma força ai pra ele o cara mostra toda a rotina dele aqui nos Estados Unidos chegando nos 100 mil inscritos mano, em breve então vai chegar mano, vai chegar então é isso, vamo parar agora e vamo perguntar das pessoas quais as opiniões dela e mano, eu vou te ser bem sincero, eu to ansioso porque eu acho que vai ser, assim vai ser um pau a pau eu acho mano, eu acho porque, nossa esse carro com esse envelopamento ó, eu tava falando pra ele tá ligado quando você começa a jogar um jogo pela primeira vez mano você geralmente vai no modo easy, no médio eu to indo no modo hard no modo hard eu já to indo direto pro chefão velho to desafiando uma McLaren mas é isso ai, é o que é, vamo lá vamo lá, vamo lá, vamo lá e a gente espera que as pessoas passem aqui porque a gente quer saber a opinião de cada pessoa e vai ser muito, muito top então não esquece mais uma vez de deixar seu like aqui em baixo porque isso ajuda muito a gente e mostra que você ta curtindo o conteúdo e comenta ai também né mano é, comenta ai também o que você achou do vídeo então vamo lá pro vídeo você é do Médio? você fala inglês? um pouco um pouco? sim, mas isso funciona é só uma questão básica uma questão básica você fala espanhol? você fala espanhol você fala espanhol é melhor você fala espanhol? um pouco um pouco o que você faz melhor? você está aí com um homem com um carro sim com um homem com músculos com um tipo? não para mim é melhor o carro carro? claro, carro hum eu vou usar dois dois? você não pode usar dois você tem que escolher uma eu não vou usar eu acho que eu vou usar o corpo corpo? corpo? ok então é um evento sim, então é um evento muito obrigado muito obrigado porque eu vou sair já avisei que vai dar merda isso obrigado galera, foi um bom dia oh, ta um a um ai velho um a um a primeira ela não falava ela era da itália né italiana eu tive que falar no espanhol ali para poder coisar mas deu um a um ai então tem um a um um a um ta empatado mano, vamos desempatar isso daí foi só a primeira vamos para a segunda ai você é brasileira? você é brasileira? você é brasileira? pronto a gente está fazendo uma pesquisa aqui na verdade para o youtube só para pegar a opinião das mulheres e saber o que elas preferem na realidade sair com um homem com um carro bonito como esse aqui ou sair com um homem com um físico mais apresentável é o que que interessaria mais para você eu acho que é um conjunto assim um conjunto? é eu acho que não seria especificar o carro ou o físico talvez mas de repente você tivesse que escolher entre um homem é escolher um magrelo com um carro ou um cara forte mas com um carro normal? é poderia ser um cara forte e ter um carro normal um carro forte tá ai ó então acho que a resposta está dada chefe é chefe então muito obrigado muito obrigado por seu tempo bom dia para vocês não não que isso não se preocupe vai passar natural mesmo tá bom? beijão tchau tchau então galera já está dois a um dois a um vamos ver né mano está difícil de pegar aqui as reações não tem muita gente não tem velho mas tem mais família mais família justamente mais família mas vamos ver bora pro plano nós estamos tentando descobrir o que as mulheres seriam mais interessadas em sair com um homem um homem regular vamos dizer com um carro assim ou um homem com um bom o que você acha que é melhor? eu quero que o carro 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 nem sei nem sei nem sei eu tenho que escolher um especialidade mas lá o teu estado entre os dois apenas digo, o carro o carro? o cara, ok tá ótimo isso disse Quanto ficou? Quanto ficou? Isso conta como três? Conta como três, tá? Três a dois, né? Três a dois, então. Três a dois aí. Caraca, mano, por que me fez chamar esse grupo, velho? Sabe o que eu tô percebendo, mano? Que elas ficam muito indecisas, velho. Tipo, ficou muito indecisa, tá ligado? É uma coisa tipo pau-pau, velho. É, mano, e tipo assim, imagina você chegar pra uma mina assim, aí você fala, ó, você prefere o quê? Esse corpo aqui ou um carro? Aí ela fala, pô, mas o carro é legal, entendeu? Mas o carro, entendeu? Fica uma dúvida, mas... Vamos pra próxima, galera, vamos pra próxima. Deixa eu te mostrar, mano. Desculpa, galera, você tem um segundo para responder uma pergunta rápida? Não, não. Ok. Você tem um segundo, só para responder uma pergunta? Sim, só um segundo. Não, desculpa. Você tem um segundo para responder uma pergunta rápida? Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui. É só para, sabe, entretenimento e informação. Qual é a pergunta? Ok, então, estamos tentando ver o que, você sabe, praticamente, pega mais atenção. Um homem com um bom carro ou um homem com um bom carro. Isso é isso. Um carro? Um carro. Sim, um carro. Fizique. Você tem mais interesse? Fizique. Fizique? Eu acho que é Fizique. Fizique? Não, a daqui do canto. A daqui do canto. Ela falou primeiro o carro. Aí depois ela ficou assim pensando. Foi, foi, foi. Mas você viu? Ela falou assim, ela falou tipo, ah, mas um físico legal, mas um carro bosta? Falei não. Não, é. Um carro bosta não. Só não é isso aqui, velho. O que você achou mais interesse? Eu sou um homem, um homem regular. Um carro muito bom, ou um homem com um bom carro. O que nós vamos escolher? O corpo. O corpo? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Virou, hein? Quanto é que tá? Quatro a... Não, cinco a três. Cinco a três. Caraca, cinco a três, velho. Nossa, o carro tá perdendo, irmão. O carro tá perdendo. Mas, relaxa, relaxa, que ainda vão pegar a mão mais duas, e vai dar tempo de desempatar. Se não desempatar, tem desempatado. A chance do carro é achar um grupo agora, tá ligado? Vou pegar uns cinco de uma vez. Cinco, todo mundo ia dizer que eu prefiro o carro. Aí, ruim. Aí, fodeu. O que você gostaria mais? Um homem com um bom carro ou um homem com um bom carro? Sim. Eu gostaria de um homem com um carro. Um carro? Ok. Boa escolha. Gostei. Você pode nos ajudar com uma pergunta rápida, real quick? Vamos rapidamente. Sim. Estamos fazendo um experimento social. Então, eu só queria saber, o que vocês estariam mais interessados? Um cara com um carro assim, ou um cara com uma boa física? Por que você ser europeu? Provavelmente a física, sim. O que é você? Física? Física. Física? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mano, eu acho que eu não vou mais nem tentar, velho. Quanto é que tá a conta? Eu nem sei mais quanto tá a conta, mano. Tava cinco a três... Oito a três. Cinco... Oito a três. Caraca, velho. É, foi três em um, mano. Nossa, mano. A galera... A galera tá realmente preferindo mais o físico do que o carro, mano. Mas aí fica aquela pergunta. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. É, sua opinião, né? O que você iria preferir? Óbvio, tipo, gente... Não vai, não. A macharada vai... Vai cair. Se você é homem, nem comenta, porra, né? É, que pra ele só é bom as mulheres, né? É. Mas, ou, teve mulheres aí que preferiu o carro, velho. Com certeza, mano. A galera fica dizendo aí, ah, mas tem muita mulher interessante aí nos Estados Unidos. Mano, nem sempre, velho. Nem sempre, exato. Nem sempre, entendeu? E outra coisa que foi bem interessante também, galera, que tipo, a gente tá num lugar onde o corpo é algo muito cultivado. Muito. Então, a galera aqui é muito voltada a exercício físico, a ter um aspecto legal. Então, isso também tem que se levar em consideração. De repente, se a gente estivesse em outro lugar, uma Nova York ou algo assim... Pode ser. Já fosse totalmente diferente. Na verdade, isso influencia muito. Cara, a gente vai pegar aqui mais uma pergunta. Vamos pedir a opinião de mais uma pessoa aí, ou um grupo, se a gente conseguir um grupo. E vai ser a última aí. Eu acho que a gente já teve umas 6, 7, né, mano? Por aí, mano. Então, tem muito. Então, a gente vai esperar, a gente vai esperar mais uma resposta. Mais uma. Mais uma. E vamos ver. É, eu já posso dizer que eu já perdi. Mas vai que, né? Vai que eu ganho mais um grupo, né? É, justamente. Não, é verdade. Então, bora ver. Eu kinda wanted to know, why would you guys like to be more easy in a guy with a car like that? Or with a guy with a great physique? In a regular car. Yeah. None of this? None of this? Yeah, I'm the kind of girl that, uh, I don't care. But this, you, you're both trying to, uh, get attention, but with different faces. A vontade de rir é grande, mas há de chorar é mais fácil. Existem coisas. Yeah, but actually just. Right, but actually just wanted to know your opinion. Yeah. I care about what he is, not what he has. Yeah, well, I mean, his physique is nice, too, but it's not, um. Right. And then. If I had to. Like, you have the car, he has the body. Yeah. And you have, like, nothing else. I do have a car. Eu sou o tipo de garoto que eu não me importo, mas eu não sei Se eu o vejo, eu acho que eu vou escolher ele Certo, bom Porque ele tem um bom pídex também Sim, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Obrigado Então galera, a gente vai encerrar o vídeo por aqui E cara, eu realmente estou surpreso porque eu não sabia que o corpo ia ganhar A galera toda que a gente entrevistou aqui preferiu o corpo Então mano, sinceramente, eu também não esperava, eu estava falando sacanagem Eu falei, eu vou pegar porrada, mas pô, que surpreso, realmente chamou a atenção Chamou a atenção e realmente eu fiquei surpreso porque eu falei, pô, a McLaren também chama a atenção Mas o físico dele chamou muita atenção E muita gente também estava falando que prefere a personalidade Isso eu achei muito interessante, sabe? Foi muito legal, a gente pegou várias respostas A gente dava duas opções e pedia para a pessoa escolher uma Ela falava que a personalidade é mais importante Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí Comente no campo de comentários o que você achou E na verdade o que você escolheria É óbvio, como você já disse, que os homens vão escolher o carro Exatamente Mas é isso aí, então galera, obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Tamo junto Tamo junto E se inscreve no canal do meu mano, o Lucas Pinheiro aqui Eu vou deixar o primeiro link no canal Vamos lá, ajuda a bater os 100k, mano Isso mesmo, galera Muito bom Então é isso, obrigado a todos que assistiram Valeu, fiquem com Deus, valeu meu irmão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau